Bom dia, meu nome é Gilvan, sou do canal A Beleza e Bioma Caatinga, falo do Submed São Francisco, Petrolina, Pernambuco. Para quem não conhece, essa é a Cupira Partamona SPP, ela acorda cedo junto comigo, ela já está trabalhando. Só lembrando que são 6 e 5. E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a pieza chegando com pole. Obrigado. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. A abelha é tudo com pólen.